Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo rapidinho, vamos falar um pouco sobre um assunto que eu tive a oportunidade de falar numa palestra que eu fiz há pouco tempo lá em Pirapora, Minas Gerais um grupo de motorhomeiros que estava lá no encontro do Y Campismo, foi bem legal aliás obrigado ao pessoal do Y Campismo, ali da Minas Trailer, revendedora dos Winnebago e Jeico a gente estava lá e eu tive a oportunidade então de fazer uma palestra sobre diferenças de um trailer com motorhome falar um pouco sobre como é um trailer hoje em dia, mais moderno, mais tecnológico do que era antigamente as pessoas têm uma visão muito, vamos dizer, antiquada, não conhecem muito as novas tecnologias a questão de eixo deslocado para trás para dar mais estabilidade, freio elétrico, enfim mostrei, falei para eles como é que estão aí os trailers hoje em dia, falei um pouco sobre o mercado americano que é um mercado bastante proeminente, para vocês terem uma ideia, só a Winnebago, só a Winnebago fabrica mais de 600 RVs porque eles fazem a motorhome também, 600 por mês, imagina o tamanho desse mercado, uma indústria gigantesca que tem muitos anos, mas enfim, um aspecto que eu abordei, que eu queria falar hoje rapidamente é aquela história sobre as pessoas dizerem não porque você, a vantagem que você tem do motorhome é que você pode estar lá, não precisa parar o trailer para ir ao banheiro, você tem, você pode, e se pasme tem fabricante que tem no site que diz assim, ah, você pode viajar deitado na cama assistindo televisão gente, pelo amor de Deus, então é sobre isso que eu vim falar, sobre esses absurdos as pessoas ouvem e acabam repetindo e acabam espalhando aí como fake news isso cresce e é uma bobagem muito grande, né? então eu separei aqui para a gente dar uma olhada a resolução do CONTRAN que é a resolução 743-12-11-2018 que no seu artigo 6º, cadê, tá aqui, eu deixei já achurado diz o seguinte, quando em circulação todos os ocupantes do motorcasa deverão estar devidamente alocados em assentos equipados com cintos de segurança que respeitam os requisitos previstos pela resolução CONTRAN 48 de 98 ou sucedâneas fica vedado o transporte de cargas bagais nas partes externas do motorcasa, inclusive sobre o teto olha os combeiros aí ficando espertos, hein? bicicletas, ciclomotores, motonetas poderão ser transportados sobre suporte especialmente mas isso aí eu vou falar num outro vídeo que é sobre o balanço traseiro, tem umas regras também vou falar num outro vídeo mais adiante, tá? mas hoje nós vamos nos ater aqui a essa questão aí que as pessoas falam que pode ficar soltinho dentro do motorhome não é verdade, tá gente? você precisa estar sentado com o cinto afivelado a partir do momento que o motorhome estiver andando que ele estiver circulando, ele estiver na estrada você não pode tirar o seu cinto e ir pro banheiro porque o motorhome pode, porque ninguém vai te segurar lá dentro mas não é seguro e não é legal tá? então eu vou colocar agora pra vocês um vídeo aconteceu há pouco tempo pra vocês darem uma olhada e verem o que pode acontecer caso você esteja sem o seu cinto de segurança afivelado vamos dar uma olhada aí vamos lá Amorginho? Amorginho? Não, não é só um motorradifício. Affe. Affe... Leque-me no arco! Total idiota, total idiota! Você está filmando, não é? Sim. Você tem um super material de previsão. Então, vocês viram, né? É uma van, que era um motorhome na Europa. Lógico, foi uma fatalidade, não aconteceu nada com as pessoas da van, que, na verdade, o acontecimento trágico foi naquela Ferrari vermelha, que capotou, pegou fogo e os dois ocupantes, um casal de idade lá, acabou ficando preso nas ferragens e acabou falecendo esse casal. Mas, você está sujeito, a gente está sujeito. A gente está na estrada, a gente está sujeito. Quem nunca passou por um momento de uma freada brusca, um buraco que não viu, ou alguém que faz uma barbeiragem? Então, assim, não pode, é proibido por lei, você estar circulando dentro do motorhome com ele andando. Então, não tem esse papo de, ah, o motorhome é melhor por causa disso, porque o trailer... Não, não pode ir no trailer e não pode ir também no motorhome. Vem, Pedro! Em ambos é proibido. Aqui, quem chegou aqui no meio para dar um oi para vocês... Oi! Esse é o Peregrinhas. Vem no colo. Então, não pode, tanto não pode no outro quanto não pode no outro. A legislação é clara, como vocês viram, tá? Então, só vou voltar ali para você poder procurar depois, dá uma lida, ó. Resolução CONTRAN 743 de 12 de 11 de 2018, no parágrafo 6º. Tá aqui, 5º, 5º, 6º, artigo 6º, desculpe. Ele é que diz aí a respeito do que vale nessa lei, nessa legislação. Tá bom? Então, fica a dica aí. Não ouça essas bobageiras que falam por aí. Duvide sempre. Vá atrás da lei. Vá atrás da legislação. Procure saber o que diz. Procure entender. Hoje, com a internet, é muito fácil de você saber, de você achar. E, ao invés de ficar repetindo, ficar sujeito a infringir a lei aí, né? Você imagina, se fabricante põe no site que pode... Esse é o Brasil. Fique esperto aí, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê trailerando por aí. Tchau. 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 Tchau.